Fala galera, salve salve aqui o Digão na área aqui ó E hoje o desafio tá... Digão, ó, a primeira coisa que eu vou falar é que você é um cagão, Digão Porque ó, toda vez que aparece alguém que você não sabe o próximo do cara Você fica com medo O jeito que ele tava fazendo com os caras aí Mas agora a coisa vai ser diferente Agora ele pegou o gigante aquela vez lá Agora a vez do zangado aqui que tá do meu lado aqui, galera E outro, ó, todo mundo aí no comentário fala Digão, pelo amor de Deus, Digão, a única coisa que eu peço Manda um salve, todo mundo pede salve Não, demorou então, demorou, demorou Eu vou mandar um salve bem legal lá Pro Piziboy Piziboy pediu um salve, beleza Piziboy? Beleza, seu salve aí É isso aí, né Tá lá o canal dele Como é que chama teu amigo de balada lá, Digão? Não pode falar É o Pica, Reginaldo É isso aí, galera Então é o Reginaldo E como é que é o filhinho dele? Reginaldo, Pica Pica sem ninguém Mas é isso aí, galera É Pica, só pra gente entender Fica 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 sem ninguém Ele fala que fica as garotas Eu, pra mim, fica sem ninguém Mas não sabe pra ele lá também É Fica Ele não entendeu nada, galera Mas é isso aí, galera Vou dar um recadinho bem rápido aí Estamos no lançamento de um curso agora Saiu em agosto Super curso Descrição, Digão Tá na descrição aí Você que quer ser youtuber aí, beleza? Então vai lá, clica no link lá E já vai, converse com a sua mãe Com o seu pai, seu responsável Pra comprar o curso aí Que você vai ser youtuber de sucesso Tenho certeza disso com as nossas dicas Os nossos truques todinho ali Minuciosamente pra você Beleza? E aí vai deixando o like aí Comenta geral Que nos próximos vídeos Eu vou dar salve geral Aqui, beleza? Vem aqui pra enrolar ou pra enrolar? Ó, por quê? Pra ficar enrolando É que é da hora pra você ir embora Vão jogar, ué Fica enrolando Joga pra ele, Digão Ó, vamos jogar Pé do zangado hoje Hoje o negócio é de zangada, hein Pode vir Vai, pé do zangado Pé do zangado Pode vir zangado Não tem medo de ninguém, não, hein Tem um morro aí zangado, ó O que quer tirar com a cara do nosso O gigante? Não, eu tô pensando em quem? O tamanho do gigante aí, ó Vem aqui do meu tamanho Eu e você, ó Corpo a corpo, ó Vamos com o músculo Vamos resolver no futebol, vamos? Tem um peso aqui, ó Vamos resolver no futebol, vamos? Não, mano, é futebol mesmo Porque se você brigar aqui Fica enrolando Eu faço maitai Eu faço maitai, ó, meu tamanho Eu tô ligando com maitai Você tá pensando que você... E aqui é briga de rua, fi Não, né Eu tô ligando com maitai Aqui é futebol Aqui, ó O zangado é o melhor do YouTube aqui, ó Que é o melhor do YouTube do zangado O zangado é o melhor do YouTube aqui Chegou agora e não sabe Que o que o negócio não resolve É no futebol Então vamos ver agora Quem vai ganhar aí é ele Ou o zangado, galera E eu vou pegar juiz aqui Pô, você que tá falando de lutar Ninguém quer lutar Pô, mas eu vou lá no maitai É, ó Quem tá me lançando terra O cara tá falando de luta É futebol Então vamos, zangado Zangado, escolhe Você escolhe o primeiro desafio Eu tô indo lá pra dar e pedir remédio Escolhe o primeiro Escolhe o primeiro Desafio Você pega no gol, gigante? Você pega no gol? O gigante pega no gol Roubar não foi não, gigante Escolhe desafio, zangado Eu quero um toque Um toque, o zangado é melhor, fi É tic-toque Pô, demorou Mas é valendo, sério Valendo, hein Eu escolho o último aí, galera Que não pode faltar Aqui dentro de cano No canal S2 Não pode faltar É um contra um Eu ainda acho que Eu nem sabia O gigante não deu É um contra um Eu ainda acho que Eu posso deixar os gigantes lá E eu vou pegar juiz aqui Vamos lá, cara Bota a ordem aí Vamos lá Já para a bola Já para a bola aí, gigante Ó, gigante Você quer ir mesmo no gol? O cara chuta muito forte Esse gigante Eu já vi o cara Você machucar a mão Teu pai desceu no gol? Claro A tua mãe desceu no gol? Claro Eis esse aí, vim gravar Claro Eu vou ganhar aqui mesmo O cara chega aqui no campo Achando que é palhaçada aqui Qualquer um entra aqui Desafio gigante Vamos parar com isso daí Não, vamos ganhar Ele ganha do gigante, zangado Espero que ele não ganhe do zangado Agora, partiu Zangado Primeira chance Aqui é Barcelona Não, você está lá em cima O que? O que? Você quer ir no gol agora? Não Claro que não É o gigante vai no gol Vai chutar qualquer um Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Você não vai chutar? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vamos testar esse cara no gol? Não, não Faz um vídeo específico Você no gol Só metendo pancada Eu não sei Vamos ver então Agora Agora partiu Nossa, cara Que pancada Mano, que bomba É outro nível É outro nível Cadê? Mostra a coxa Pelo amor de Deus Aprende É Leozão Soltou o bapho na cara dele Zangado Boa Está 2 a 0 Zangado está falando que está fácil Agora Uh, para fora Jogou para fora 2 a 0 Ele já ganhou Ele sabe o que é Desistir? Desistir por quê? Está só 2 a 0 Só o quê? Só aqui eu faço 3 Está parecendo Brasil e Alemanha No desafio dele eu faço 3 gols Agora é a vez do Léo Ele vai tentar ali Está 2 a 0 Boa Nossa Vai Você não falou o cara É ruim? É ruim Foi Não falou Falou do gigante lá O gigante vai ser a defesa Vai ver, Digão Agora Léo A sua segunda chance Agora Está 2 Ah Eu não acredito Eu não acredito Não, mano Eu nem vou lá Ridículo Eu não vou lá Eu não vou lá Quer pôr o Digão? Quer pôr o goleiro? Eu não vou lá Eu não vou lá Entrevitar o goleiro Eu não vou fazer isso Não, ele defende Não é uma difícil Dá para perceber Que o gigante é pipoca mesmo Perdeu para o cara Chega aqui na hora Pode falar um negócio Sim 2 a 1 para o Léo Vamos ver agora Agora de novo Para fora Será que ele vai matar 2 a 2? Vai um voleio Você não é bom? Agora Voleio Passou triscando Na trave Agora o tic tac Você começa agora Agora você começa 2 a 1 zangado Você é o melhor Da que me zangado Não adianta O moleque chegou Fazendo graça Você que está fazendo graça Deixa eu falar Dá licença Posso falar? Não, pode falar Então tá Agora Deixa eu falar Dá licença Quem manda aqui sou eu Quem manda aqui sou eu Digão, ajuda Digão Digão não faz nada Eu estava viajando Como é que você chegou Brincando Fazendo gracinha Fiz dois golzinhos ali Agora minha especialidade Tic tac Três gols eu faço Três gols eu faço Vamos ver então Agora Léo Ele falou que faz 3 Agora Tic tac Que efeito Vai sem corte Sem corte Vamos Vamos pegar gigante Ele vai mandar lá de novo gigante Agora Boa gigante Vai Você não falou que ia fazer 3 Mais duas chance Tem mais duas Vamos ver A terceira chance dele Vamos gigante Agora Nossa É muito forte O gigante não consegue Galera Infelizmente Zangato Está reclamando Que o gigante Não pega nada Olha A terceira Agora 3 a 2 Para agora Agora É a tua humilhação Zangato Sua vez Vamos Vamos Não Eu vou virar Isso aqui Pai assado Isso aqui O gigante Está deixando o cara Fazer gol 3 a 2 Agora Zangato falou que vai Vamos Vai Zangato Vamos jogar bola Só fala Agora Recebeu de volta Gigante O Tati comprou O Tati comprou com o cara Vamos Vamos gigante Acorda gigante Agora A outra Do Zangato Já era Eu confesso Já era Não tem como mais virar Terceira chance Do Zangato Agora Será que ele Empata Epa Empatou Conseguiu o gol Quanto está o jogo 3 Eu vou chamar o Gigão Eu vou chamar o Gigão Para resolver Essa parada aqui É isso aí galera Chegou a hora A hora que nós mais Nossa Que é um contra um galera Agora vamos ver Quem é o melhor Que é o Leozão Contra Zangato Agora é gol De ouro Morte e súbita Vambora galera Quem fizer leva Galera Quem fizer leva Sem choro Sem zela Agora Zangato dominou Olha lá Neymar Ele vai cortar e bater Corta e bate Zangato Ele levantou a bola Já ferrou Fota 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 Boa Força 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 E aí E aí E aí tá na versão a galera ele jogou a camiseta larga vai ser louco caraca não eu não tô Tô acreditando em cima do Léozão ainda, cara. Olha lá, jogou camiseta lá, né? É o zangado mesmo, galera. Tá bom. E o zangado não vai me desgastar. Vai, ô, ô, pedi revanche, Gant, vem pedi revanche, vem. Vem, caraca, diga, ó. Pedi lá, eu tô a partida agora. Agora é a tua. Boa zangada. Não, que gol, velho. Vai, você não falou do zangado aí? Quero revanche. Pega uma revanche aqui, ó. Pega uma revanche contra o cara. Pega uma revanche aí, ó, Léozão. Aquele dia ele tava despreparado. Vamos agora, só pra revanche. Vamos, 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 vamos. Então, próximo vídeo, próximo vídeo, não. Tchau. 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 Tchau.